Band News! Em um segundo tudo pode mudar! Estamos de volta com o palco político na Band News 96,9. Eu quero saber o que está acontecendo em Brasília. Muitas movimentações entre os parlamentares sobre a PL da Inteligência Artificial. Porém, antes, vamos chamar o Cassiano com o boletim de trânsito. Cassiano! Boa tarde, Arthur Justino. Boa tarde, amigo ouvinte. O CT registra muitos quilômetros de lentidão em toda a extensão do município de São Paulo. devido ao retorno do paulistano para casa. Hoje, não deve circular no centro de São Paulo, centro expandido da capital, os veículos de placa final 4 e final 5. Quem for pego desrespeitando as regras, será multado no valor de R$ 130,00 e mais 4 pontos na CNH. Esse boletim tem um oferecimento de Skate Every Day. Obrigado! Então você que ouve, fique atento para trafegar. Quando eu estava vindo para cá, passei por um acidente horrível de moto na estrada do Campo Limpo. O motoqueiro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Muito triste. Precisamos mudar esse cenário caótico de acidentes violentos. Seguindo aqui adiante, vamos saber do clima. Boa tarde, Arthur Justino. Boa tarde, amigo ouvinte. Depois de uma quarta-feira com o céu aberto e temperaturas amenas em São Paulo, o clima para amanhã promete ser um pouquinho mais quente. A máxima prevista para amanhã é de 30 gaussos. Não saia de casa sem a sua garrafinha e o seu protetor solar. Esse boletim tem um oferecimento de DKTS, estamparia em camisetas. Obrigado, Cassiano. Band News, em um segundo tudo pode mudar. E a PL da IA. Vou chamar o Cassiano no ar. Boa tarde, Arthur Justino. Boa tarde ao amigo ouvinte. Vamos falar de política. O Senado recebeu um relatório preliminar da PL 2338 de 2023 que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. Os deputados e senadores consideram a regulamentação da inteligência artificial como discussão em curso mais importante no mundo neste momento. Arthur Justino, esse boletim tem um oferecimento de Skate Every Day. Volto com você. Inescrutável essa PL. Coloca em jogo muitos empregos. O clube da voz já falava disso há tempos. Band News, em um segundo tudo pode mudar. Band News FM. Band News, em um segundo tudo pode mudar. Me... E aí